Esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos que eu tô fazendo aqui sobre a escola Adapta. Vim trazer aqui pra vocês hoje o Adapta GPT-4 por dentro, que é o GPT-4 criado aí pela Adapta. Se você teve acesso à página aqui da Adapta, a página de venda, de oferta da escola, você vê que um dos recursos que eles prometem aqui é o uso da ferramenta Adapta GPT-4. E eu decidi fazer o upgrade, né, porque eu tinha assinado o Adapta logo ali que foi lançado e tive acesso somente à escola, né, que eu já mostrei aqui no vídeo anterior. Mas eu quis fazer o upgrade também pra testar a ferramenta deles, porque eu já assino o GPT-4 normal da OpenAI, só que eu quis testar também o Adapta GPT. Particularmente, eu não testei muitas coisas, mas o pouco que eu testei eu gostei, tá? Tem algumas ferramentas específicas aqui que eu achei bastante úteis, principalmente pra minha atividade profissional. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Vai ser uma visão geral, tá? Eu não vou entrar em cada ferramenta de forma profunda. Se você quiser um vídeo pra cada ferramenta, comenta aqui, tá? Que a gente pode fazer mais vídeos ao longo do tempo. Mas aqui vai ser a visão geral sobre o Adapta GPT. Se vale a pena você, de repente, assinar a Adapta, né, e ter acesso a um recurso de GPT-4, simplesmente ao assinar a Adapta, sem precisar necessariamente assinar o chat GPT-4 da OpenAI. Bom, então, essa aqui é a visão geral do Hub da Adapta. Se você clicar aqui, você vai ter acesso à escola, que eu já mostrei aqui no primeiro vídeo. E aqui você vai ter as ferramentas, tá? Vou passar aqui de uma forma rápida sobre cada um. O Adapta GPT, que é o chat GPT-4 da Adapta. Recursos específicos, funcionalidades específicas. PDF, interpretador com GPT-4. Então, interpretador de PDF. Você sobe o seu arquivo PDF ali, e você pode pedir insights dentro desse chat, dentro dessa conversa que você vai iniciar ali, dentro do GPT-4 da Adapta. Então, às vezes, você tem um e-book, um conteúdo muito extenso, e você pode pedir ali as principais informações através dessa funcionalidade específica aqui. Salvo engano, o GPT-4 original da OpenAI, ele tem alguma função semelhante, e eu testei já também, só que o resultado aqui foi melhor. Aí tem que dizer, jogar a real pra você, que tanto o resultado aqui do interpretador de PDF, quanto o interpretador de planilhas, ele foi melhor no Adapta GPT-4 do que no próprio GPT-4 da OpenAI. Beleza? Aqui tem o recurso de flows, que eu vou me aprofundar um pouquinho com você, porque eu achei bem legal isso aqui. Vou passar aqui pro próximo. O recurso de contratos, pra mim, foi bem interessante, porque eu presto serviço, então, eu geralmente passo o meu contrato pro meu cliente, e, às vezes, um contrato, ele pode ter brechas. Apesar de ter uma formação jurídica, muitas vezes a gente tá com pressa ali, acaba padronizando o contrato, e, às vezes, tem alguma particularidade pra aquele cliente que deveria estar ali, ou, enfim, alguma brecha que tenha dentro daquele contrato, e te deixa vulnerável diante daquele cliente. Então, bem legal isso aqui, bem útil pra quem trabalha com prestação de serviço, ou com contratos, etc. Pra advogados, talvez, seja uma boa função. Você clicando aqui no Adapta GPT, você vai ter acesso aí ao Adapta GPT, onde você pode desenvolver várias conversas, igual o chat GPT normal, e você pode também clicar aqui do lado esquerdo, e usar cada uma daquelas funções específicas que eu mostrei na página anterior. Eu vou explorar aqui com você hoje os Flows, também não de forma muito profunda, mas também pra você ter uma visão geral, porque eu achei isso aqui bem legal. Então, a tradução de Flows aí são fluxos, né? Então, ou seja, são fluxos pré-estabelecidos de prontes pra você cumprir alguma ação específica. Então, você que quer tomar uma decisão, você está aí com dificuldade de tomar uma decisão específica, você pode vir aqui no Flow, Decisão, e começar a desenvolver. Se você clicar aqui, por exemplo, ele já vai vir aqui com perguntas específicas pra você ir respondendo. Cada vez que você responde, a inteligência artificial vai operar ali e vai fazer uma outra pergunta que seja a ideal, de acordo com a resposta à pergunta anterior. E aí você vai desenvolvendo isso, e naturalmente você vai ter mais clareza, depois de ter essa conversa aqui com a inteligência artificial, vai ter mais clareza sobre qual decisão tomar. Então, eu vou dar um exemplo aqui, bem aleatório, só pra gente tentar desenvolver uma conversa rápida aqui dentro desse Flow de tomada de decisão. Vou colocar aqui, desejo aprender uma nova língua. Estou em dúvida se aprendo espanhol ou inglês primeiro. Vamos dar o OK aqui e vamos ver o que ele responde. Então, eu coloquei aqui, desejo aprender uma nova língua. Estou em dúvida se aprendo espanhol ou inglês primeiro. Olha a pergunta que ele me faz em seguida. Qual é o seu objetivo principal aprender uma nova língua? Se está relacionado a oportunidade de trabalho, viagem, escultura, lazer ou outra razão? Você vê então que ele não me dá uma resposta, ó, aprenda inglês primeiro, porque é a língua mais falada no mundo. Não, ele vai entrar a fundo na minha particularidade ali, tentar compreender e me ajudar da forma que melhor atende ali os meus interesses. Então, você vê que se eu desenvolver essa conversa aqui, provavelmente ele vai me dar uma resposta bastante razoável e vai me ajudar a tomar essa decisão sobre qual língua falar. Beleza? Vamos voltar aqui para os flows. Outros flows que a gente tem aqui interessantes. Brainstorming. Brainstorming é uma reunião para você ter várias ideias. Então, faz esse seu brainstorming com a inteligência artificial. Ele vai te ajudar demais a ter insights sobre algum assunto específico. Um interpretador de código, bastante útil para quem trabalha no digital também. Escrita de e-mails. Se você quiser contratar pessoas para a sua equipe, pautas de reunião, pitch de vendas. Para mim que trabalho no digital, muitas vezes eu atendo experts ali que eles não têm sequer um pitch de vendas elaborado, eu poderia vir aqui e elaborar esse pitch de vendas do zero, às vezes sem necessariamente ter conhecimento sobre o assunto dele. Eu posso fazer um estudo ali inicial, trazer esse estudo para dentro da inteligência artificial e depois elaborar o pitch com a ajuda desse flow aqui. Por fim, um recurso bem interessante também que eu vi aqui dentro da Adapter GPT é esse recurso de contexto. Você vê aqui, ó. Crie ou use um contexto já existente para melhorar os resultados do seu flow. O que é isso aqui? Significa você pegar, literalmente, um contexto, você dar um contexto para a ferramenta, ativar esse contexto e uma vez que ele esteja ativo, toda e qualquer resposta que ele te der vai estar baseada naquele contexto principal, independentemente do seu prompt. Ou melhor dizendo, ele não vai estar atrelado somente ao seu prompt, mas ele vai considerar o contexto que você está dando para aquela conversa. Então, clicando aqui em contexto, você vê que tem um aqui, ó, um contexto, sou estrategista digital, estou atendendo uma cliente que é fonoaudióloga, atriz e professora de oratória. Ela possui uma audiência de 120 mil seguidores no Instagram. Foi conselhida de forma orgânica e me contratou para ajudá-la com estratégia de tráfego pago a fim de aumentar as vendas de três cursos online que ela já tem gravados no nicho de oratória. Ela possui boa vontade, facilidade em gravar vídeos e realmente ter uma ótima comunicação, conseguindo imprimir uma identidade única e marcante em seus conteúdos. Então, esse aqui é o contexto que eu criei para me ajudar em conversas, em chats que eu tiver sobre essa cliente específica. Então, toda vez que eu for iniciar um chat aqui no Adapta GPT, eu vou vir aqui e vou ativar esse contexto, certo? Eu vou ativar o contexto e aí para cada flow que eu for usar para essa cliente específica, estando com o contexto ativo, você vê que ele está aqui, ó, ativo, a ferramenta vai considerar esse contexto para me responder, para desenvolver a nossa conversa ali. Beleza? Essa é uma visão geral, então, sobre o Adapta GPT-4. Eu estou particularmente gostando, tem coisas que ele faz e o GPT-4 padrão da OpenAI não faz e vice-versa, tá? Tem coisas ali no GPT-4 padrão que o Adapta GPT não faz, como gerar imagens, né? Algumas pessoas já me perguntaram aqui, esse aqui não tem criação de imagens, pelo menos por enquanto, não tem também o recurso de agentes, GPTs, que é muito bom, é por isso que eu assino também o GPT-4 padrão, mas optei por estar com as duas ferramentas operando em conjunto. Lembrando que eu vou deixar o link da Adapta, se você quiser assinar a Adapta e ter acesso aos cursos que eu já mostrei aqui no vídeo 1, tá? Você tem acesso aqui a todos os cursos, tá? O curso novo de criação de conteúdo com o IA, a gestão com o IA, copy com o IA, marketing com o IA, geração de imagem com o IA, inteligência pragmática, aqui os PDFs com indicação das melhores inteligências artificiais para cada segmento, vídeo, copywriting, audio, web design, cloud2, aqui tem as lives ao vivo e também aqui o informativo por e-mail deles, que tem toda semana. Se você quiser ter acesso a tudo isso e também a essa ferramenta que eu achei muito boa, assim, tô gostando bastante, pretendo manter a minha assinatura aí e a data só tá começando, tenho certeza que vai crescer muito mais, vão vir cada vez mais recursos para dentro da ferramenta, se inscreve pelo link que eu vou deixar aqui na descrição e a gente se vê no próximo vídeo.